De volta e como nós falamos hoje ao longo do nosso programa, é dia de São Lucas que nasceu na Antioquia no século I. É um dos quatro evangelistas. O seu evangelho é reconhecido como do amor e da misericórdia. Além do evangelho, escreveu os Atos dos Apóstolos, onde registrou o desenvolvimento da igreja na comunidade primitiva. Era médico, pintor e possuidor de uma vasta cultura. Foi convertido e batizado por São Paulo. E agora eu te convido a ouvir o evangelho do dia com o padre Samuel Fidelis, do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nosso encontro com a palavra de Deus, nosso encontro com Jesus Cristo, já que Ele é o verbo de Deus que se fez carne. Hoje meditamos Lucas 10, versículos 1 a 9. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois, à sua frente, a toda cidade e lugar, para onde Ele mesmo deveria ir. E dizia-lhes, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e a ninguém saldeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrar, dizem primeiro, paz a esta casa. E se ali morar alguém que seja da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito ao seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houverem, e dizei-lhes, o reino de Deus está próximo de vós. Vemos, neste capítulo, o itinerário desta missão que Cristo confia aos 72. A ideia é esta, o núcleo dos doze apóstolos é aquele mais íntimo. A partir deles vão se dilatando outros grupos de discípulos que, uma vez encontrados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, se põem a transbordar aquilo que receberam. De graça recebestes, de graça deveis de dar, como vai lembrar o apóstolo Paulo. E este é o grande ensinamento por detrás dessa narrativa. Observe, há uma preocupação na narrativa de que os discípulos não percam tempo com aquilo que não importa. Com aquelas mesquinharias a que nós nos tendemos a nos apegar. Até pode parecer estranho, no nosso entendimento, quando assim se diz, que nós não devemos nem cumprimentar alguém pelo caminho. Aqui o objetivo não é o da materialidade, cumprimentar ou não alguém. Isto é, na verdade, até recomendado do ponto de vista da cordialidade. A ideia de que, uma vez indicado o centro da nossa missão, anunciar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, nada deve nos distrair, nada deve se antepor a nós, nada deve ser mais importante do que o anúncio do Evangelho. Há uma imagem muito bonita por detrás do primeiro versículo deste Evangelho que acabamos de escutar. O Senhor Jesus envia à frente os discípulos aos locais onde Ele mesmo devia ir. Que mensagem bonita e interessante para cada um de nós que somos apaixonados por Jesus Cristo. Nós somos, por aquilo que dizemos, por aquilo que fazemos, prolongadores da presença do Cristo. Isto é, através de nós, de nosso trabalho, de nosso sorriso, de nossas lágrimas, o Cristo continua a encontrar a história. Continua a entregar sua graça à história. Através de nós, os seus discípulos, o Cristo continua falando, curando, redimindo e encontrando. Há uma expressão também que merece ser destacada no versículo 2. Assim se diz que os discípulos servem àquele que é dono da messe. É uma consciência muito importante para o Evangelho de Lucas, como nós vemos lá no capítulo 17. Nós somos simples servos dessa messe. Dependemos profundamente da graça de Deus. É Ele quem nos chamou, através de Jesus Cristo, para produzirmos frutos. Nós somos simples colaboradores. E damos testemunho disso, de que compreendemos a nossa simplicidade quando nos abrimos à oração. Que belo poder não confiar somente em nós, mas poder confiar no dono da messe que cuida de nós. E o convite que deve transbordar da boca dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo é O reino de Deus está próximo de vós. A proximidade deste reino, a proximidade deste amor de Deus manifesto, sobretudo na pessoa de Jesus Cristo, no Evangelho da Graça. E que nos leva a vivermos em estado de despojamento. A não perdermos tempo com coisas que não são assim tão importantes. E sobretudo, a curar. Que grande graça, não é? Nós nos enxergarmos, graças ao chamado de Jesus Cristo, curadores feridos. Apesar de nossas feridas, nos dispomos a curar e a anunciar o reino de Cristo.